Obrigada a ser Presidente, começar por cumprimentar a doutora Rosário Farmal e a doutora Odete Severino e naturalmente aproveitar este primeiro momento que vem aqui à Comissão de Trabalho e Segurança Social para felicitar pelas novas funções, tomaram posse há pouco tempo e naturalmente que esta é uma matéria que é um grande desafio, estou certa que é um grande desafio porque de facto é uma matéria que se trabalha com direitos humanos, com proteger e promover os direitos das crianças e portanto desejo as maiores felicidades para as novas funções que assumiram em finais do ano 2017. Relativamente ao relatório e também tendo a consciência que a Senhora Presidente acabou de referir que foi elaborado num tempo que ainda não estava na Comissão, eu vou de certa forma também se for possível ir atualizando as questões que vão sendo colocadas face àquilo que é a realidade atual porque parece-nos também importante perceber a evolução que se foi sentindo ao longo dos tempos. E eu gostaria antes de colocar algumas questões em concreto, gostaria de deixar aqui algumas considerações. Primeiro dizer que de facto a possibilidade de termos estes relatórios é sem dúvida de extrema relevância porque quer para as próprias comissões, quer para a Comissão Nacional, quer para o próprio legislador porque há alterações que vão sendo feitas na legislação que naturalmente têm implicações no funcionamento e até nas próprias medidas que são aplicadas para resolver questões de perigo das crianças e dos jovens e portanto são fundamentais para irmos monitorizando, para irmos podendo constatar as respostas que existem, se elas são adequadas e se efetivamente elas estão a ser concretizadas. E portanto desde já querer deixar essa nota porque de facto acho que este é um aspecto sempre muito relevante. Depois gostaria de também dizer que é com agrado que verificamos e julgo que esta tem sido uma tendência e portanto julgo que também continuará a verificar que é a colaboração que tem vindo a existir cada vez mais entre as CPCJs, os municípios, as escolas, as próprias famílias e portanto eu acho que de facto isto é um trabalho que também muito se deve àquilo que foi a sensibilização da sociedade para a importância das comissões e portanto este trabalho em colaboração naturalmente que tem uma eficácia muito maior e constatamos isso de facto como muito positivo. E eu gostaria de deixar aqui algumas questões mais no sentido de um esclarecimento e ver a evolução e ver aquilo que também nós enquanto legislador poderemos ajudar a melhorar. Em primeiro, portanto, houve alterações legislativas de 2015, houve alterações legislativas em 2017, foram atribuídas novas competências à própria comissão e portanto era também importante nós, mais importante que fazer leis é monitorizar e acompanhar a aplicação da lei no terreno e portanto era importante se a Sra. Presidente nos pudesse dar, nos explicar e de certa forma chamar a atenção de como tem funcionado essa aplicação das novas competências, se sentem alguma dificuldade, se veio efetivamente melhorar aquilo que é a necessidade de promoção e proteção dos direitos das crianças. Há um aspecto que a Sra. Presidente acabou de referir, que é relativamente aos recursos humanos, porque de facto continuamos a verificar que em determinadas CPCJs há dificuldade ainda de conseguir os recursos humanos, quer em tempo, quer em número, face ao desejado, mas também a Sra. Presidente já teve a possibilidade de aviantar que a CPCJs e que a própria Comissão Nacional tem vindo a trabalhar no sentido de conseguir encontrar soluções para comatar essa falha e portanto essa parece-nos de facto uma posição muito positiva e que naturalmente irá resolver estes problemas que percebemos da necessidade de mais recursos humanos e com mais disponibilidade. E há aqui uma questão que não foi referida, mas que vem referida no relatório, que é as principais sanções continuam a ser, há uma constância nas sanções ao longo dos anos. Aqui na página 10 do relatório, refere inclusive a que as principais situações de perigo sinalizadas foram as mesmas que no ano de 2015 e mantiveram a mesma ordem de sinalização. Designadamente a exposição, a primeira é a exposição ao comportamento que possam comprometer o bem-estar e a segunda é a negligência. E o que eu pergunto relativamente a isto é o seguinte, a atividade das CPCJs tem-se centrado bastante e bem na prevenção, designadamente como acabou de nos referir, designadamente com ações de sensibilização para aqueles que são os perigos e para chamar a atenção das necessidades de proteger os jovens e de os tirar das situações de perigo. O que eu pergunto é se tem havido a preocupação de nas localidades onde há uma maior incidência distância deste tipo de perigos, se tem havido uma preocupação de dar um enfoque maior nessa prevenção. E se as medidas que existem de uma forma geral relativamente à prevenção, têm a preocupação de olhar para estes dados e incidir sobre aquelas questões que continuam a ser as mais preocupantes, porque esta constância de certa forma também nos preocupa de porquê que se mantém esta constância e como é que nós não conseguimos inverter esta situação. E portanto, parece-nos um aspecto, já passei dos 5 minutos, eu vou terminar com outra questão e depois o resto deixarei para a segunda ronda, que é a questão, eu tenho tido a oportunidade quando falamos sobre estas matérias de dizer que nos congratulamos, este grupo parlamentar, com a questão de, a medida mais aplicada, continuar a ser o meio familiar. E nós entendemos que de facto é muito importante. E a Sra. Presidente referiu ali, já não relativamente ao meio familiar, foi a questão do acolhimento familiar que é ainda muito residual. E o que eu pergunto também é qual é a opinião que tem relativamente a esta situação do porquê ser tão residual e qual é a opinião que tem relativamente aos benefícios do acolhimento familiar face ao acolhimento institucional. E peço desculpa por me ter alongado, termino aqui a primeira parte mais uma vez, agradecer-lhes a disponibilidade e reiterar as felicitações. Muito obrigada. Muito obrigada.